Dólar a R$3,00. Olha só o que deu que falar essa semana. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo gringos, investidores estrangeiros, entrarão com o dólar no Brasil a R$5,50 e poderão sair com a moeda a R$3,00. Será que é possível mesmo o dólar voltar para a casa dos R$3,00? É sobre isso que a gente vai falar no primeiro episódio desse novo quadro de conteúdo chamado Desconstruindo a Bolsa de Valores, onde semanalmente, periodicamente, vou vir aqui, vou pegar um tema que está muito em voga, está gerando muita dúvida em quem está começando a investir na Bolsa, em quem já está investindo, em quem quer começar a investir, está gerando insegurança, medo, ansiedade, o que será que eu faço agora? Eu vou pegar esse tema, vou te mostrar a verdade nua e crua sobre ele para que você não seja manipulado, manipulada pela indústria financeira. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse primeiro episódio do Desconstruindo a Bolsa de Valores. O que acontece, gente, né? Qual é a tese disso? Por que o próprio ministro da Economia está dizendo, está aventando essa possibilidade de que o dólar possa cair praticamente 50%, quase 50% de valor, dos R$5,50 até os R$3,00? Eu vou falar aqui sobre dólar para investidores, não é com um objetivo, você que talvez não invista, não quer investir, mas quer viajar, você pode tirar algum proveito disso aqui. Mas o meu maior foco é para quem quer começar a investir na Bolsa ou está começando a investir na Bolsa. Então, qual é a tese, né? A nossa taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, talvez você já saiba, talvez não, mas desde o início de 2021 ela vem subindo, ela está em alta, né? Ela estava na casa dos 2%, aí subiu para 2,75%, 13,5% e as perspectivas, as projeções é que ela chegue em 5,5%, podendo chegar muito mais, porque geralmente vai muito mais longe do que a gente consegue imaginar, né? Os movimentos, eles muitas vezes são maiores, quando a gente acha que vai subir um pouco, sobe muito mais, quando a gente acha que vai cair um pouco, acaba caindo muito mais, eles são maiores do que a gente consegue supor a priori, né? Então, o que acontece? Como as taxas de juros pelo mundo estão zeradas, se a gente for olhar, né? Quanto que está a taxa de juros americana, a taxa básica de juros da economia, está zerada. Quando a gente for olhar alguns países da Europa, está negativa a taxa de juros. Ou seja, se você for deixar, por exemplo, na poupança, você acaba perdendo dinheiro. Isso acontece na zona do euro desde 2014, né? Se a gente for olhar para o Japão, para vários países, está zerado. Então, quanto mais sobe a nossa taxa de juros por aqui, aqui no Brasil, o que acontece? O que acontece, mais atrativo fica para o investidor estrangeiro vir para cá e investir na renda fixa. Poxa, se no país dele, ele tem o dinheiro que está lá guardado, no país dele, se ele fosse investir em renda fixa, na poupança ou nos títulos públicos, ele ia estar com o ganho praticamente zerado. Às vezes zerado, dependendo do país. Se tem um outro país lá, o Brasil, que está com uma taxa de juros maior, 5% a mais do que no país dele, opa, tem uma possibilidade de eu ganhar mais dinheiro aqui, correndo muito pouco risco, tendo muito pouca oscilação nos meus investimentos. Então, esse diferencial de juros entre os países é um, digamos assim, um indicativo de atratividade para se investir na renda fixa lá. E o que acontece? Como que o dólar é definido? Como que a cotação, o preço do dólar é definido? Pelo fluxo cambial. O que é esse tarefa de fluxo cambial? Deixa eu te explicar. Vou te explicar em português agora. Quanto mais entra dólares aqui no Brasil, mais fácil ele está de ser encontrado. É a lei da escassez, lei da oferta e demanda. Quanto mais entra, mais fácil de ser encontrado. Ou seja, a cotação, o preço do dólar cai. Aquilo vale menos. Aquilo está mais fácil de ser encontrado. Quando saem dólares aqui do país, o que acontece? O dólar fica mais caro, porque aquilo está mais escasso, está mais difícil de ser encontrado. Então, pensa na lógica que está sendo construída aqui. O dólar pode cair de R$5,50 para R$3,00 por causa dessa diferença de juros, que no Brasil está subindo os juros, ao redor do mundo os juros estão zerados, certo? Com isso, atrai o investidor estrangeiro para ele investir em renda fixa aqui, já que ele consegue uma rentabilidade muito maior aqui. Se ele entra com muitos dólares aqui no Brasil, o que acaba acontecendo? O dólar acaba caindo. Essa é a tese. Agora, é muito importante você entender uma coisa. Quando a gente está falando no mundo das finanças, no mundo dos investimentos em si, a teoria é uma coisa e a realidade é uma outra coisa totalmente diferente. Só para você ter uma ideia, 1998, LTCM, dois prêmios Nobel de Economia, laureados com prêmio Nobel de Economia, faliram, quebraram o fundo de investimento. A teoria era linda. O modelo que eles construíram de cálculo era ótimo para investir, só que acabaram quebrando o fundo de investimento. Então, a teoria está bem dissociada da realidade muitas vezes. Eu quero te mostrar agora, vou te mostrar na tela do meu computador, o que aconteceu na última vez, na última vez, em que a nossa taxa Selic subiu. Olha só, aqui a gente está em maio de 2021, fim de maio de 2021 agora, 28 de maio, e a nossa taxa Selic voltou a subir. Estava em 2%, 2,75%, agora está em 3,5% e tende, segundo as previsões, a subir mais um pouco aqui. Vamos dar uma olhada na última vez que a gente teve um ciclo de alta da taxa de juros. O que aconteceu? A taxa Selic subiu de 7,25% lá em 2012, 2013, para 14,25%. Então, praticamente dobrou a taxa Selic. Mas, o que aconteceu com o dólar? Opa, a atratividade aqui da renda fixa ficou maior. O diferencial de juros ficou grande, relacionando quando comparado com a taxa de juros nos outros países mais desenvolvidos. Mas será que o investidor estrangeiro, ele veio investir aqui? O que será que aconteceu com o dólar? Vamos pegar, ó, 2012 a 2016. Dá uma olhada no que aconteceu com o dólar. O dólar saiu de R$2, aqui, ó, R$2 a taxa de câmbio, isso é a cotação do dólar, tá? E foi, em 2016, para a casa dos R$4. Por quê? A teoria, a tese, não diz que deveria o dólar ter caído porque o diferencial de juros aumentou? A teoria diz que sim, mas a prática diz outra coisa. Por quê? Você precisa entender uma coisa. Mais importante do que a teoria ao investir, você tem que entender a lógica, como funciona o comportamento humano. Se coloca você no lugar do investidor estrangeiro. Você é uma pessoa, você agora não é mais brasileiro, não é mais brasileira, você é um americano, você é um francês, você é uma alemã, não sei, qualquer nacionalidade. E agora, pensa como se você estivesse lá e você visse isso. A taxa de juros no Brasil está subindo. Só que porque a taxa de juros no Brasil está subindo, está se instalando um período de crise. Aí pensa o seguinte, o Brasil, ele é um país o quê? Um país emergente? Vamos cair na real. O Brasil é um país subdesenvolvido. Emergente é um nome bonitinho para a gente dar para um país subdesenvolvido. O Brasil é um país subdesenvolvido. Será que eu, que tenho meu patrimônio investido em um país desenvolvido, vou tirar o meu dinheiro daqui, vou colocar em um país subdesenvolvido que está, quem sabe, entrando em um momento de crise porque essa taxa selic está subindo, só porque tem um diferencial de juros que é um pouco maior do que antes? Será que ele vai fazer isso? Será que ele vai topar fazer isso? A grande verdade é que não. Pensa você agora. Pensa agora no caso da Venezuela. Poxa, se tiver uma super rentabilidade para investir na Venezuela, você vai ser louco ou louca de colocar o seu dinheiro na Venezuela? É claro que não. Ah, mas tem uma atratividade porque os juros são muito maiores. Pois é, mas o risco também está muito maior. Pensa na Argentina. Ah, Vinícius, Venezuela é um caso à parte. Realmente, vamos tratar com as proporções, né, de cada lugar. Vamos comparar agora com a Argentina, então. Você investiria na Argentina, que lá está com uma inflação semelhante a que está começando a se instalar aqui no Brasil, está com uma taxa de juros bem alta na Argentina. Você investiria, colocaria algum dinheiro em algum título público na Argentina? É óbvio que não. tem um diferencial de juros muito grande, mas também tem um risco gigantesco de se investir lá. Então, quando você se coloca, para de olhar a tecnicidade, para de achar que você tem que ser o mágico, a mágica com os números, tem que saber as teorias econômicas clássicas. não, faz uma coisa, te coloca no lugar do investidor estrangeiro, tenta pensar como ele. Será que, para eu ganhar 5% de rentabilidade nos meus investimentos, para eu ganhar 7% de diferença, eu vou colocar todo o meu patrimônio em risco? Será que faz sentido isso em um país subdesenvolvido, que está elevando a taxa selic, quem sabe entrando no cenário de crise? Explica melhor isso, Vinícius. Como assim entrando no cenário de crise por causa da elevação da taxa selic? Deixa eu te explicar como é que funciona a dinâmica das coisas, olha só. Essa taxa selic, a nossa taxa básica de juros, é a taxa de juros de referência para toda a economia, tá? Então, quando essa taxa selic, a taxa básica de juros, sobe, as taxas de juros, de empréstimos, de financiamentos, tudo sobem junto, porque a referência é essa taxa selic. Então, se ela subir, o restante sobe também, tá? Então, fica mais caro para as pessoas se endividarem, para as pessoas fazerem financiamento imobiliário, para as pessoas pegarem empréstimo, e elas começam a parar de fazer isso. Quando elas começam a parar de fazer isso, elas param de gastar tanto, elas param de comprar tanto das empresas, e as empresas vendem menos. Quando as empresas vendem menos, elas tinham um certo nível de venda, e as empresas começam a vender menos. O que elas fazem? Natural, para elas manterem a lucratividade, não ter que quebrar, para demitir todo mundo, elas demitem algumas pessoas, de forma que, elas não precisam produzir mais toda a quantidade que produziam antes, porque estão vendendo menos. Então, ela tem que demitir algumas pessoas. Essa empresa demitindo algumas pessoas, faz com que menos gente ainda compre, porque tem menos gente com dinheiro no bolso. E se instala um período, um loop, um período negativo na economia, onde tem demissão, desemprego, menos gente comprando, mais demissão, desemprego, menos gente comprando. E assim, o que acontece? Chega, essa própria taxa selic, ela vai subir, até o momento que isso começa a acontecer, depois a taxa selic vai cair, para corrigir, só que tem um efeito na economia, que se chama o efeito retardado da taxa selic. Como assim, efeito retardado nisso? Demora 12 meses aproximadamente, para essa taxa selic começar a fazer efeito. É por isso que as crises, na maioria das vezes, são prolongadas, porque as mudanças na economia, não causam impacto real. Mas você conseguiu entender, por causa dessa dinâmica alta da taxa de juros, pode entrar um novo período de crise, aqui no Brasil, que foi exatamente o que aconteceu, entre 2012 e 2016. Vale lembrar também, que entre 2014 e 2016, esse período, foi o período da pior crise, da história republicana do Brasil. Então, o investidor estrangeiro, que não é bobo, não é amador, ele vai pensar assim, poxa, a taxa selic subindo por lá, vai me dar uma rentabilidadezinha a mais, mas pode instalar um cenário de crise na economia. Então, quer saber? Será que eu vou investir lá? Eu, mais do que não vou investir lá, eu vou sacar o meu dinheiro daquele país, que pode estar entrando em um momento de crise. Foi exatamente por isso, que aconteceu o seguinte, entre 2012 e 2016, taxa selic subindo, mas o dólar também subindo. Por que o dólar subiu? Porque o investidor estrangeiro, estava tirando cada vez mais dinheiro investido, aqui no Brasil, mesmo com a taxa de juros aumentando. Então, não cai nessa pegadinha, nessa certeza de que o dólar vai cair para 3 reais. Tem muita gente falando como se fosse certeza, as pessoas adoram fazer isso, né? Pegam alguém que falou alguma coisa, que tem alguma fama e começam, nem param para pensar nas coisas, nem param para analisar a realidade dos fatos, e saem falando por aí, e isso se instala como verdade. E essa é uma estratégia que eu vou te falar, bem no final desse vídeo, uma estratégia que algumas vezes funciona, e pode funcionar agora. Mas, por que então cargas d'água que esse processo aconteceu? Por que que o investidor estrangeiro tirou dinheiro aqui da economia? Porque havia um cenário de crise entre 2012 e 2016. Quando a gente vai buscar alguma relação entre uma coisa e outra, a gente encontra o seguinte, olha só, entre 2012, que é um outro gráfico, que nessa linha vermelha você consegue ver o que aconteceu com o dólar, tá? Ou seja, você consegue perceber a valorização do dólar em 2012 e 2016. Você pode ver que ele subiu aqui, ó, 140%, 130 e poucos por cento, nesse período. Um investimento que naturalmente cai nos momentos de crise aqui no Brasil, é o investimento em ações, que você pode ver aqui nessa linha azul. Aqui eu estou te mostrando o índice Bovespa, que é o termômetro das ações, é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Enquanto esse dólar subiu 140, 130 e poucos por cento, as ações caíam 36%, chegou até a cair um pouco mais, aí eu na casa de 40% durante esse período de tempo. E naturalmente o que o investidor estrangeiro estava fazendo, está se instalando no cenário de crise. Vou vender ações, e aí ele vendia cada vez mais ações, por isso as ações caíam, e vou tirar meus dólares aqui do Brasil, por isso cada vez o dólar subia mais. Então esse é o cenário, ao contrário desse mundo rosa, cor de rosa, pintado para você aí, de que o dólar pode cair para R$3, pode ser que aconteça o contrário. O dólar deu uma nova, um novo salto de alta, justamente porque veio uma crise, e as ações podem sim despencar a partir de agora. Ou pode ser que realmente o dólar caia para R$3. Como assim, Vini? Você não está falando que o cenário mais provável é uma crise? O mais provável é, agora, enquanto você investir com base em probabilidade, em projeção, expectativa, você vai ficar sempre, são dois caminhos possíveis, ou você vai ficar do lado de fora, sempre com medo, pensando que agora não é o melhor momento para investir, para começar, porque agora está muito incerto, ou você vai ficar investindo igual um carrasco, um escravo, você vai ser mais escravo, escrava do seu dinheiro, do que uma pessoa endividada. Você vai ficar o dia todo acompanhando notícias, de manhã cedo você acorda, já pega o celular para ver uma informação, meio-dia de novo, tardinha de novo, à noite de novo, e vai ficar sempre em volta disso, e ainda vai dar desculpa para você mesmo, para a tua família, que você vai ter problema na família, pode escrever o que eu estou falando, porque eu já tive, você ainda vai dar desculpa de que isso é para o futuro de vocês, só que não vai valer a pena. E se você optar por um caminho ou outro, por achar que o dólar vai subir ou vai cair, que as ações vão subir ou que vão cair, em alguns momentos você vai ganhar dinheiro, em outros momentos você vai perder, você vai ficar nessa vida, e eu estou rico ou estou pobre. Agora, eu te mostrei aqui nesse gráfico uma coisa importante, que é bom você ter em mente, quando você sabe combinar os investimentos, você consegue ter uma perdinha em um investimento, e ter uma grande valorização em outro investimento. E a gente vê isso acontecendo, por exemplo, essa relação umbilical, é tipo um espelho quando a gente compara a linha desses gráficos, das ações e do dólar, a gente vê uma relação umbilical, quando eu sei combinar os investimentos, aí eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque pensa no seguinte, alguém que estava investindo nesses dois investimentos, no período da maior crise da história republicana do Brasil, que foi esse período aqui, essa pessoa ganhou muito dinheiro. Por quê? Porque ela estava exposta da forma certa, ela não estava escutando o que o ministro da economia estava falando, porque ele também não consegue prever o futuro. Ela não estava antenada nas projeções, nas previsões, nas expectativas, não. Ela estava se expondo aos investimentos de uma maneira estratégica e inteligente. Agora, se o dólar vai subir, ou se ele vai cair, se ele realmente vai chegar nos R$3, isso vai depender de se tiver uma crise ou não. São dois caminhos, pode ter uma crise a partir de agora, e o dólar subir pra caramba, as ações derreterem 40% com tranquilidade, certo? Ou pode ser que não venha uma crise, que essa alta na taxa selic, ela suba até um certo ponto que não gere o transtorno na economia. E pode ser sim que o dólar venha a R$3. Qual é o ponto-chave aqui que eu quero te mostrar? Isso aqui é uma estratégia, que eu vou começar a te mostrar agora. Mas você tem que estar preparado pra qualquer cenário. Pra um cenário tanto de dólar a R$8, a R$10, quanto de dólar a R$3. Vinícius, R$8, R$10, você tá de brincadeira comigo? Sim, eu tô de brincadeira com você. Olha a minha cara que eu tô de brincadeira. Quando o dólar tava R$3, eu falava em dólar a R$5, R$6, todo mundo dizia, Vinícius, tá de sacanagem, não vai chegar a R$5, R$6. Chegou, tô dizendo que vai subir a R$10, não, mas que pode? Com muita tranquilidade, com muita facilidade, pode. Você tem que contemplar essas possibilidades. E se você quer realmente ter resultado investindo na Bolsa, com tranquilidade, sabendo que vai lucrar nas altas e nas quedas, você tem que se concentrar em se expor aos investimentos de uma forma que você lucre independente do que vai acontecer. Porque nem você, nem eu, nenhum ministro da economia não consegue prever o futuro. Mas olha só que louco o que eu quero te mostrar aqui, né? Quando a gente vai parar pra olhar o que o mercado financeiro fala sobre o dólar, olha só, é um negócio, assim, extremamente bizarro. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Para o BTG Pactual, a projeção do câmbio do dólar agora é de R$5,40 em um cenário base, com 65% de chance de se confirmar. Na probabilidade, com 20% de chance, o dólar chega a R$5,20. E na pessimista, que tem 15% de chance, fica em R$5,70. O que o mercado financeiro como um todo faz? Ele fica colocando as projeções com base no que está acontecendo na realidade. Ele pega onde que está indo o dólar hoje e diz, ó, o mais otimista é ir no topo de onde já foi, o mais pessimista é ir bem embaixo de onde já foi nos últimos tempos. E o cenário base é mais ou menos o meio. E ele ainda dá percentuais, tanto por cento de chance, 20%, pelo amor de Deus, você vai acreditar que é possível conseguir ter 65% de chance? Qual a importância disso? Zero, não importa, porque ninguém consegue prever o futuro. Se você se baseia por esse tipo de percentual aqui, investe com base nisso, a tua fragilidade ao investir é gigantesca. A tua insegurança sempre vai ser no teto. Tu vai estar sempre apreensivo, apreensivo, sempre nervoso, nervosa, preocupado. Você não vai dormir em paz. Por quê? Porque você está lidando com chute, com aposta, não com investimento de fato. Olha isso daqui, ó. Essa outra manchete, né? Dólar após cair 13,5% em abril, qual a tendência para maio? Olha só. Economista afirma que CPI da Covid, andamento da reforma tributária e reabertura da economia no segundo semestre dirão para onde vai a taxa de câmbio. Sim. Tudo que vai acontecer a partir de hoje vai dizer para onde vai a taxa de câmbio. Isso aqui não te diz nada para onde vai o dólar e não te diz nada para onde vai as ações, porque eles são um espelhinho, né? Quando um sobe, o outro cai no longo prazo e quando esse um cai, o outro sobe. Então, deixa eu te explicar o que é isso. O que que, na verdade, o ministro Paulo Guedes está fazendo aqui? O que que ele diz, ó? Primeiro tem que trabalhar para depois vender o Brasil. Ele já está vendendo o Brasil. Pensa no seguinte. Volta, vamos para o início e pensa com a cabeça do investidor estrangeiro, tá? Para um investidor estrangeiro topar investir em uma outra economia, ele tem que ter confiança naquela economia. Hoje, quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, ele não tem confiança no Brasil, né? Ele vê que é um país que tem insegurança jurídica, ele vê que está subindo a taxa selic, ele vê todos esses pontos. Agora, quando o ministro, quando o governo, quando as autoridades conseguem passar que a economia vai melhorar, aí isso chama a atenção do investidor estrangeiro. Opa, será que isso realmente vai acontecer? Se isso acontecer, é interessante. Se a narrativa que é vendida para os investidores estrangeiros ela é boa o suficiente a ponto de fazer eles acreditarem que o dólar possa vir a 3 reais, o dólar vem a 3 reais. Por quê? Isso aqui é a teoria da reflexividade do Jorge Soros. O que é isso, teoria da reflexividade para o Jorge Soros? O Jorge Soros, que é um dos maiores investidores do mundo também, ele tem uma teoria da reflexividade. Ele diz o seguinte, que a realidade influencia nas expectativas, que é o que você viu ali, as projeções do BTG, por exemplo, as projeções são todas com base na realidade. Então a realidade influencia as expectativas. Se muda a realidade, muda a expectativa. É por isso que quem fica investindo com base na expectativa é sempre o hamster correndo atrás da rodinha. Trabalha, 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 nunca tem certeza do que está fazendo. Mas o Jorge Soros diz também que as expectativas influenciam na realidade. Então se o Paulo Guedes, o governo, as autoridades conseguem convencer os investidores estrangeiros de que a economia vai melhorar, eles acabam gerando a melhora da economia. Como? Eles acabam atraindo investidores estrangeiros. Imagine que você, seus amigos, são investidores estrangeiros e vocês acreditam. Poxa, realmente o Brasil vai melhorar, faz todo sentido, o dólar ia a R$3, show. Vamos aproveitar e vamos investir lá. Porque agora vamos pegar e trocar os nossos dólares por real, porque o real vai se valorizar frente ao dólar. Então vamos investir lá. E aí, esse fluxo de dólares entrando no Brasil, naturalmente vai fazer o dólar cair e o dólar chegar a R$3. Então é isso que o governo está fazendo. Ele está tentando mostrar o que ele está fazendo, as reformas que eles estão preparando, como eles estão agindo para fazer a economia do Brasil entrar nos eixos. Então, na verdade, isso aqui não é uma certeza, isso não é uma garantia, ninguém consegue prever o futuro, nem eu, nem você, nem o ministro da economia, absolutamente ninguém. Tanto que prêmios Nobel da Economia já quebraram o fundo de investimento. Então isso aqui não é um recado para você. o dólar vai cair a R$3. Isso aqui são as autoridades do país tentando vender a imagem do Brasil com o dólar a R$3 com o objetivo de convencer investidores estrangeiros para que esse plano deles realmente aconteça. Agora, eu não sou ingênuo, você não é ingênuo também. Você sabe que a coisa pode ser muito diferente do que a gente espera. Você sabe que esse dólar ao invés de cair para R$3, ele pode ir para R$9. Por quê? Porque com essa alta da taxa Selic com a nossa inflação que está aumentando para caramba os preços de tudo que a gente consome no dia a dia está subindo de forma muito rápida isso pode gerar uma nova crise na economia e esse dólar pode voar. Então, não invista com base em projeções e expectativas jamais. Não interprete o que eu estou falando aqui como vai ter crise. Não sei se vai e não estou nem aí se vai. Porque eu sei que eu vou estar lucrando independente se tiver crise ou não. A pergunta é você vai estar ou você vai chutar se o dólar vai subir ou vai cair? Se as ações vão subir ou se vão cair? Essa é a pergunta de ouro. Porque isso vai te fazer ganhar dinheiro em todos os momentos ou ganhar às vezes, perder às vezes, ganhar às vezes, perder às vezes e ficar nessa vida de tu rico, tu pobre. Olha só para você ter uma ideia. Tem outros economistas como o do Banco Francês que eu confesso que eu não sei pronunciar esse nome aqui, ele estima que o dólar pode chegar a R$6 até o fim do ano. Então, isso aqui é mais como uma venda com uma venda do Brasil com o objetivo de atrair investidores que acreditem nisso para que o pior não aconteça. Esse é o objetivo. Agora, não quer dizer que isso vai acontecer. Então, se prepare, esteja preparado para qualquer cenário. Porque a pior crise da história republicana do Brasil foi entre 2014 e 2016. Só que, é igual a como aconteceu em 2011 em Fukushima. A usina de Fukushima estava preparada para o pior acidente nuclear que já tinha existido até então. Só que, por que deu problema lá? Porque aquele acidente nuclear foi o maior do que o maior da história até aquele momento. Essa crise que pode vir agora pode ser maior do que a anterior. Então, você precisa estar preparado permanentemente. Você só consegue se preparar se você parar de se perguntar qual é o melhor investimento agora e você focar em se expor aos investimentos de forma a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Combinando ações, anti-ações, usando as técnicas da metodologia que te faz ter esse tipo de resultado. Uma dessas anti-ações, esses investimentos que você viu que se valorizam muito quando as ações caem é justamente esse camarada chamado dólar. É você que decide se você vai lucrar nas altas e nas quedas da bolsa ou se você vai lucrar nas altas vai perder nas quedas e vai demorar muito mais tempo para chegar onde você quer. Se você realmente curtiu esse vídeo esse primeiro episódio do nosso novo quadro Desconstruindo a Bolsa de Valores comenta aqui embaixo clica aqui embaixo em gostei compartilha com mais pessoas para que elas também se preparem e não pensem que isso que está sendo tratado como uma certeza realmente é uma certeza porque essa é uma das maiores incógnitas que já existiam na economia do Brasil É isso aí Manda para as pessoas clica no curtir no gostei a gente se vê no próximo vídeo Forte abraço e até mais Tchau Tchau